E é isso mesmo, tudo bem com vocês? Aqui é quem fala o Rafa, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é o vídeo de uma construção de uma mansão inspirada em algumas coisas que eu vou contar pra vocês mais pra frente do vídeo. Mas é isso, se você gostou da thumb e da introzinha, que não sei se teve intro, mas enfim, deixa o like e se inscreve no canal. A gente tá quase chegando em 10 mil inscritos, falta muito pouquinho mesmo. Então compartilha com seus amigos, que gostam de decimais, que não gostam, que vocês querem que goste. Enfim, compartilha com geral. E acho que é sobre isso, gente. Não esquece de me seguir no Instagram, que é arroba GameSins também. Veio o último episódio da série do Lixo ao Luxo, que teve aqui no canal, episódio 13. Acho que são esses os anos que eu tenho pra dar pra vocês, gente. Algumas coisas que eu tenho que falar, antes de começar a falar dessa construção. E enquanto vocês vão vendo aí, eu fazendo a estrutura, o paisagismo, a parte externa dela, tá? Então é o seguinte, gente. Esses últimos dias, eu peguei uma gripe. Acho que eu ainda tô com gripe, na verdade. Então assim, começou com a garganta, com a santa, uma coisa aqui, uma coisa ali. E aí a minha voz ficou muito ruim pra gravar, não tá 100% ainda. Então, por isso que não teve vídeo na segunda-feira, tá? Porque era o auge ali da coisa da garganta. Então, não consegui gravar o vídeo e nem narrar pra vocês. Ontem, esse é o episódio da série, porque eu já tinha gravado bem antes, né? Eu gravo esse episódio da série um pouco antes. Então, é mais ou menos sobre isso. É possível que essa semana também não tenha mais episódios da série, tá? Só vai ser um por semana, por enquanto. Eu acho que é o que eu consigo fazer no momento, um por semana. Então é sobre isso, tá bom? O que mais eu tenho pra falar? Ah, gente, eu acho que dia vezes o breve é esse, tá? Se não vai estiver ruim nesse vídeo, é vocês já sabem o motivo. E também se não estiver ruim nos próximos vídeos, tá? Eu já tô avisando pra vocês que é mais ou menos sobre isso aí. Então, essa construção aqui é uma construção inspirada em uma construção... Olha só, o tanto de construção que eu já falei, né? Em uma construção que eu já fiz aqui no canal um tempinho atrás. Que eu vou... Se eu lembrar, eu vou deixar o card pra vocês verem aqui em cima também, tá? Só que a outra eu fiz lá em Delso Valley, lá naqueles lotes que ficam lá em cima, sabe? Então, eu fiz pelas aquelas bandas lá, a outra construção. E essa aqui eu fiz em... Como é que é o nome, gente? Da cidade? Esqueci. Gente, Tartossa. Fiz em Tartossa essa construção. Num lote 50 por 50. E fica uma casa bem grande aqui, que tem... Que já vem no mundo, né? Uma casa bem grandona. Então, construí aqui também no 50 por 50. A thumb desse vídeo... Se for a thumb que eu já tirei a foto, eu tirei também lá em Delso Valley. Porque a iluminação de lá é bem melhor. E bate na frente, acende a construção. Vocês sabem que eu tenho essa noia. Então, acabei fazendo a thumb lá. Mas o vídeo é aqui em Tartossa mesmo. Tá bom, gente? Então, não esquece... Que essa casa vai estar pro download aqui na descrição. Porém, tem uma questão nessa casa, gente. Ela não tá decorada por dentro, tá? Eu fiz ela decorada... Eu fiz ela construída somente por fora. E vocês estão vendo que esse vídeo foi com quase 18, 19 minutos. Só por fora, gente. Então, seria uma construção muito demorada. Muito grande. Tem muitos detalhes. Então, resolvi fazer ela somente pela parte externa. Tá bom? Eu já fiz uma construção assim no canal também. Que é uma construção de uma mansão mega clássica. Eu não lembro agora o nome que eu coloquei. Mas eu também já fiz esse lance da construção só por fora antes. Então, é uma coisa que, às vezes, uma vez ou outra eu trago. Porque eu não sou muito fã de fazer as construções somente por fora. Mas é que foi um experimento diferente. Eu queria tentar fazer uma estrutura assim. E eu só iria conseguir fazer ela se eu focasse inteiramente na parte externa. E na parte interna eu talvez focasse em outro momento. É possível que eu traga uma parte 2 desse vídeo com a parte interna? Não sei. Tá? Se vocês assistirem muito esse vídeo aqui. Derem muito like. Comentarem bastante. Pode ser que eu faça uma segunda parte. Decorando ela por dentro. Enfim. Tá? Acho possível. Talvez. Mas só se vocês assistirem bastante esse vídeo. Porque os vídeos de parte 2 não costumam ser tão bons no canal. E também eu acho que não são tão bons assim canais em geral. Pelo menos pelo que eu já vi. Tá bom gente? Então é isso. A condição para ter parte 2 desse vídeo é vocês assistirem bastante esse daqui também. Tá? Essa construção. Eu usei esse tetinho azul que eu já usei em várias outras construções também. Usei essas torrezinhas aí que tem. Para a gente colocar nas construções em Tartossa. Que eu não lembro. Eu não sei o nome desse ornamento gente. Eu chamo de torrezinha. Tá? Então. Acho possível que seja torrezinha mesmo. Mas é basicamente isso. Fiquei bem surpreso que vocês assistiram bastante o vídeo de reforma que eu fiz em Waze Springs. Que foi o último vídeo de construção né? De sexta-feira. Foi sexta gente. Acho que... Não. Foi quarta né? Que sexta não teve vídeo. Nem segunda. É. O vídeo de quarta-feira. Eu gostei bastante que vocês assistiram. Eu acho que o YouTube às vezes notifica. Às vezes não notifica vocês. Então eu peço gente. Que vocês comentem aqui nos... Que vocês coloquem aqui nos comentários também. Se o YouTube está notificando vocês. Se vocês estão recebendo as notificações dos vídeos. Se... Neto aparece no vídeo para vocês assistirem. Porque eu estou um pouco confuso aí com o YouTube ultimamente. Que às vezes ele recomenda um vídeo. Às vezes não. Tá? Então eu quero saber de vocês. Se vocês estão recebendo a notificação dos vídeos aqui do canal. Ou... Ou... Né? Se às vezes recebem de alguns. De outros não. Enfim. Quero saber. E já que vocês gostaram bastante do vídeo de reforma. Em Waze Springs. Vai sair no canal sexta-feira. Se tudo der certo. Vai sair sexta. Mais um vídeo de reforma. Só que... Como eu já fiz a casa dos caixões. Lembra? Da casa dos caixões. Que eu reconstruí uma casa gótica para eles. Lá em Willow Quick. Dessa vez eu vou fazer a casa de outra família famosa. De Waze Springs. Tá? Então a construção está gigantesca. Eu já comecei a fazer. Porque é muito grande e real a construção. Então acho que vocês já devem estar de viante. Que eu estou falando aí. Mas aguardem que sexta-feira saia esse vídeo de reforma. Tá bom? Mais um vídeo de reforminhas aí para vocês. Se vocês gostaram do outro. Eu também gosto bastante de fazer reformas no canal. Então. Peço que vocês assistam. Assistam esse vídeo de reforma. Que vai sair na sexta-feira. Tá bom, gente? E aí na próxima semana. Na próxima terça. Vai ter episódio da série normalmente. Tá bom? Então. É isso. Por enquanto. Um episódio por semana da série. Construções normalmente. Três vezes por semana. Se eu conseguir narrar. Mas enfim. Tá? Então. Eu acho que é mais ou menos isso. Gente. Aqui na construção. Vocês já viram que eu já fiz a estrutura principal da casa. Estou fazendo agora uma estufa. Aí nesse cantinho. Que é esse estilo de estufa que eu já fiz também. Em alguma outra construção do canal. E que eu gosto bastante de fazer. Essa aqui eu usei alguns truques diferentes. Que eu não tinha feito ainda em nenhuma outra. E que eu gostei bastante de fazer. Acho que ficou uma coisa diferente aí. Um estilinho interessante. E eu gostei bastante. Tá bom? Essa construção. Vamos falar um pouco dela agora. Eu me inspirei na construção que eu já fiz no canal há um tempo atrás. E também uma seguidora. Me mandou uma imagem pedindo para eu fazer uma construção de Bridgerton. Que é a série da Netflix etc. Eu não vi essa série. Também não sei se pretendo ver. Porque eu não sou muito fã desse tipo de série. Mas enfim. Tá? Eu fiz. Me mandaram. Uma sugestão de construção de Bridgerton. Lá no Instagram. E aí eu inspirei também essa casa. Nesse tipo de construção de Bridgerton. Que é uma casa meio assim. De tijolo. Com várias plantinhas. Né? Então acabei fazendo nesse sentido. E nesse estilinho. Que eu gostei bastante. De fazer. E é isso gente. Gostei bastante de fazer esse estilo de construção. Eu acho que ficou bem parecido. Com a construção de Bridgerton. Que eu vi. Que era de tijolinho. Tinha várias plantas na parede. Subindo. Descendo. Então. Acho que a inspiração foi interessante. Comenta aqui embaixo. Se ficou parecida. Se não ficou parecida. Com a construção. Parecida não ficou. Mas. Os elementos que eu peguei. Fazem sentido. São elementos Bridgerton. Então. Comenta aqui embaixo. Porque vocês vão decidir isso aí também. Pra mim. Tá? Então. É mais ou menos essas inspirações aí. Que eu peguei pra fazer. Essa construção. E todos os detalhes. Que eu coloquei nela. Ela. Eu testei. Outros papéis de parede. Aqui na construção. Ou testei. Algum mais claros. É. Testei outras cores. Uma coisa mais colorida também. Mas no final de tudo. Eu acho que combinou mais. Foi esse tijolinho. Essas janelas brancas. Que dão bastante destaque. Na parede escura. Então. Gostei bastante. Agora eu comecei com a encheção de planta. E gente. Vai ter muita planta. Vai ter muita. Muita planta. Subindo na casa. Subindo nas paredes. Vai ter muita planta. Gente. Muita. Muita. Eu acho que é a casa que eu mais coloquei planta. De todas as casas que eu já fiz no The Sims. Essa é a casa que mais tem planta. Na parte externa da parede. Subindo. E tudo mais. Gente. Tem muita planta. Muita trepadeirinha. Muita planta subindo. Realmente tem. Bastante. Porque eu queria. Que desse aspecto mesmo. Assim. De super. Sabe. Grande. Assim. Uma coisa meio assim. É. Essa parte me lembrou um pouco a casa da Enola Holmes. Que é o filme da Netflix. Com a Emily Bob Brown. Enfim. Etc. Ela é uma casa que é bem abandonada. E tem muita planta subindo nela. Então eu acho que ficou um pouco essa vibe também. Enola. Mas. É. Tem bastante planta. Gente. Eu gostei muito. Eu confesso. Que quando eu comecei a fazer essa construção. Algumas pessoas sabem. É. Eu não tava levando muita fé. Eu não tava gostando muito. Tava achando meio estranho. Enfim. Não sei por que. Motivo. Mas eu tava achando meio assim. Sabe. Então. Depois que eu fui colocando as plantas. As janelas. Alguns outros detalhes. Eu fui sentindo a vibe. E fui gostando mais da construção. E aí no final de tudo eu gostei bastante. Acho que ficou bem diferente. É. Depois eu ainda vou colocar alguns outros elementos que. Me ajudaram a gostar ainda mais dela. Então. Eu gostei bastante. Espero que vocês gostem também dessa casa. Apesar dela ser só com a parte externa. Vocês podem brincar e se divertir aí. Tentando decorar ela por dentro. Porque vai ser um desafio e tanto. É uma casa bem grande. Então eu acho que vocês vão ter aí. Bastante tempo pra poder. Como é que é o nome? Poder praticar as habilidades de decoração de vocês. Aqui nessa casa. Eu acho que é uma boa. Uma boa. Um bom momento pra vocês poderem praticar aí. Com essa construção. Fazer uma decoração clássica. Uma decoração mais antiga. Uma coisa assim. Sabe. Eu acho que vai. Que é muito interessante. A gente poder fazer esse tipo de exercícios. De decoração. E trazer decorações diferentes. Porque vocês sabem que eu gosto. Bastante de decorar. Do Sims 4. E eu gosto também de fazer bastante. Eu gosto de fazer. Todo tipo de decoração. Gente. Eu tendo inspirado. Eu tendo as referências certas na minha cabeça. Eu gosto de fazer qualquer tipo de decoração interna. Seja moderna. Seja clássica. Seja antiga. Seja em um estilo específico. Que é aquela exagerada. Exuberante. Né. Que teve do kit. Então assim. Eu gosto de fazer qualquer tipo de decoração. Então. Eu espero que vocês. Possam praticar bastante com essa casa também. E quem sabe. Outra vez eu faça uma live. Decorando essa casa. Enfim. Gente. São só planos. Tá. Não tô dizendo que vai acontecer. Mas quem sabe. Não é isso. Então. É. Acho que é mais ou menos por esse caminho aí. Coloquei bastante plantinha. Como vocês viram. Em toda a casa. Tá gente. Não foi só na frente. Não foi só nos fundos. Foi 360 graus. Eu coloquei planta. Nessa construção. Então. Como eu foquei bastante. Nessa parte da decoração externa. Eu pude explorar vários lados. Que eu não costumo fazer tantos. Nas outras construções. Então. Eu pensei em cada detalhe. Da parte externa. Cada centímetro. Cada cantinho. Da parte externa. Eu pensei. E coloquei aqui na coxa. Só pra vocês. Em um vídeo normal. Eu teria cortado toda essa parte. Colocar janela. Fazer pintura. Fazer essas plantas. Eu teria cortado tudo isso. Gente. E só apareceria a casa antes. Né. Com a textura de concreto. Ali da parede branca. E depois. Já totalmente preenchida. Com as plantas. E com a pintura de parede. E com as janelas já colocadas. E com esses detalhes das janelas. Também já colocados. Sabe. Então. Eu teria cortado tudo isso. De um vídeo normal. De decoração. E estrutura. Né. Pro vídeo poder ficar mais rápido. Pra vocês. E vocês também poderiam assistir. Até o final. E verem todo o processo. Sem demorar demais. Sem ser um vídeo de 30. 40 minutos. Sabe. Então. Eu acho muito interessante. Eu não gosto de vídeos muito longos. De construção. Eu gosto de assistir. Né. E de narrar também. Vídeos mais curtos. De até 20 minutos. 20 e pouco. Sabe. Eu não gosto de vídeos. Gigantescamente longos. De construção. Porque. Sei lá. Eu quero ver ali. Eu quero aprender. Eu quero me inspirar. De alguma forma. Mas eu também não quero passar horas. Um episódio inteiro. De uma série. Vendo aquilo. Sabe. Eu quero uma coisa mais objetiva. Mais rápida. Então. Por isso que eu faço vários cortes. Na estrutura. Quando eu faço um vídeo comum do canal. Tá bom. Então. Esse vídeo aqui. De construção externa. É mais para vocês verem. Como é o processo inteiro. Como é que eu penso. Eu corto várias coisas. Obviamente desse aqui também. Porque eu fico testando coisas. Vejo que funciona. Que não funciona. E gente. Essa construção aqui. Teve um caos também. Que eu não contei ainda. Que foi que. Essa aqui é a segunda. Versão dessa casa. Que eu faço. Porque a primeira versão. Que eu fiz. Eu estava gravando. E aí. Eu fui parar o gravador. Para fazer alguma coisa. E aí. Travou tudo. O jogo parou de funcionar. O PC travou. E eu tive que desligar. E perdi tudo. A gravação. Eu até tinha. Né. Porque o gravador aqui salva. Mas a estrutura. Eu não tinha. Então. Eu não ia conseguir refazer de novo. Então. Fiz de novo do zero. Tá bom. Então. Essa aqui é a segunda versão. A outra. Era um pouco diferente dessa. Mas era a mesma estética ainda. A mesma vibe. O mesmo conceito. Mesmo tudo assim. Então. Essa aqui é a segunda versão. Gente. E a outra. Eu já tinha feito toda a estrutura também. Eu estava fazendo a. Estufa. Como eu fiz aqui. Então assim. Foi um perrengue no dia. Né. Então assim. Mas consegui fazer. E dar tudo certo. Consegui finalizar. A construção. E eu gostei bastante. Depois que eu terminei a estrutura dessa aqui. Coloquei. As plantas. As janelas. Eu fui fazer a parte da. Varanda do terreno em si. Né. Então eu fiz a piscina. Como vocês viram agora. Coloquei várias outras plantinhas. Usei bastante daquelas estátuas. Do pacote de jatim romântico. Né. Essa vibe um pouco grega. Um pouco mediterrânea. Assim. Né. Desse lado. Coloquei bastante nessa casa. Nessa parte fora. Coloquei. Também fontes. Coloquei aquelas fontes de flores. Do jatim romântico. Também bastante. E aqui. Pra lembrar um pouco mais. A vibe Bridgerton. Eu coloquei essas plantinhas roxas. Subindo a parede. Que tem na foto. Que eu vi. Então eu coloquei desse lado. Eu coloquei do outro. Então assim gente. Planta nessa casa. Não vai faltar. Tá bom. Eu acho que essa casa no outono. Vai ficar bem interessante. Ver como que essas flores. Vão mudar de posição. Como que elas vão se comportar. Sabe. Eu acho bem interessante isso. Então. Caso você queira jogar nessa casa. Decorar ela. Você mesmo. É. O link tá aqui na descrição. Pra fazer o download dela. Tá bom gente. Então. O vídeo tá chegando no final. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E perdoem a minha voz. Mais uma vez. Vou finalizar mais algumas coisas. Colocar cavaletes de pintura. Mesas de xadrez. Né. Que é uma coisa que eu também coloquei bastante aqui. Foram cavaletes de pintura. E é mais ou menos isso gente. Não esqueçam do like. Se inscrever no canal. A gente tá quase chegando em 10 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Que é o vídeo de reforma. Aqui do canal. Tá bom. E tchau. 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 Tchau.